Cuida rapaziada Iniciando mais um videozão aqui pra vocês Máquina tá aí Uma alva a 15 metros Fazer um agrupamento aqui Com chumbo rifle STR Vou mostrar aqui pra vocês Rifle STR É bem falado esse chumbo Bora ver se ele dá bom na jadezinha O apoio é isso aí É uma cadeira Um balde Apoio improvisado aqui rapaziada Mas Vou ver se der certo né Da última vez que eu fiz com o Pro Max Deu bom Bora ver com o STR Ver se vai dar Bom também Vou mostrar o alvo pra vocês ali Olha aí rapaziada Alvozinho improvisado né Importante o resultado Vou ter uns pregos aqui O carabino tá lá embaixo Vou colocar o saldo no scope cam Bora ver se dá certo aí O agrupamento Se o agrupamento der bom rapaziada Vou regular ele E mais tarde vou dar uma volta Ver se eu mato um pombo ali Ou pego umas rolinhas Na beira da casa aqui Bora ver no que dá Bora pro vídeo Bora ver se vai dar bom Rifle STR Dá rifle É rapaziada Não deu tão bom não viu Deu espalhada legal Criou eu rapaziada Que com Um apoio melhor E com um alvo mais fixo O alvo deu uma afastada aqui Tá vendo aí Deu uma afastada lá pra frente Isso pode ter Interferido no agrupamento Então Eu vou tentar tá fazendo Um agrupamento melhor aí E tá trazendo pra vocês Pronto rapaziada Coloquei esse negócio aqui Se bem o que é isso aqui Acho que é de Forro de casa Agora ele tá mais fixo Ele não vai sair igual o outro Então bora ver se o agrupamento Vai sair melhor E eu vou tentar apoiar Mais a espingarda ali Bora ver se dá certo Aí rapaziada Vou tá fazendo de novo Aqui o agrupamento E eu vou adiantar aí Pra vocês não Perder o tempo de vocês Assertindo O processo todo de novo Aí eu vou acelerar o vídeo aí Mas Bora vendo que dá certo agora Aí rapaziada Deu bem melhor Pegou três aqui Esses dois aqui Pegou um pouquinho separado Com certeza apoio rapaziada Apoio ali tá muito ruim Então é isso rapaziada Deu bom Pra mim tá bom né Deu a cabeça de um dedo Os três que pegou aqui Puxando na regulagem Creio eu que fica Bem melhor do que já tá aqui Já dá pra dar uma caçada Rapaziada E é isso aí O vídeo foi esse Deixe seu like Seu comentário Pra fortalecer E é nóis E é isso aí E é isso aí Obrigado.